Olha, eu vou mostrar pra vocês agora, eu não tenho outra definição, é uma criatura selvagem, que tá na cadeia, graças a Deus. Ele foi preso, bandido suspeito de envolvimento em pelo menos 10 assassinatos aqui na Grande São Paulo. Atenção, o homem que aparece agora, apesar de muito jovem, de acordo com os investigadores, é um dos piores assassinos do estado de São Paulo da atualidade. O cara que teve coragem de matar pelo menos 10 pessoas, hein? Caique, mais conhecido como Muriçoca, faria parte de um grupo de extermínio, ou seja, um grupo contratado por outras pessoas para matar desafetos. Vamos ver. Investigado por mais de 10 mortes, Caique Rodrigues da Silva, conhecido como Muriçoca, já responde por duas execuções. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi durante uma operação para cumprir 12 mandados de busca domiciliar. O objetivo era investigar 10 crimes de homicídio que teriam sido cometidos por um grupo desde 2018 e a motivação para os assassinatos era o domínio da área. Segundo as investigações, neste bairro de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, a quadrilha de Muriçoca disputava espaço até mesmo com a maior facção criminosa do país. A polícia acredita que o último crime praticado pelo bando tenha sido na cidade de Itacoaxetuba. No dia 12 de julho, a vítima foi morta dentro de casa, a tiros e na frente dos parentes. Na época, a investigação não conseguiu entender a motivação do crime nem identificar quem eram os atiradores. Só que três meses depois, exames periciais constataram que os disparos saíram da arma apreendida com Muriçoca. A gente descobriu o paradeiro, o esconderijo de eventuais armas utilizadas nesses crimes. Porque em cada investigação a gente pontuou diversos calibres utilizados nas mortes. Pistolas 9mm, pistolas .40 e revólver calibre .38. Para esclarecer os crimes da ausência de testemunhas por conta do medo da comunidade, foi preciso levantar provas da ligação entre as armas apreendidas e as balas que atingiram as vítimas. Um comparsa de Muriçoca também foi preso durante a operação. Agora, a polícia trabalha para chegar aos outros integrantes da quadrilha que vêm aterrorizando a região. Essa quadrilha, essa associação criminosa, com as prisões e a retirada dessas armas, ela foi praticamente desmantelada. E agora as investigações vão prosseguir pelo setor de homicídios em cada caso individualmente. Aproximadamente de nove a dez homicídios que são investigados em Itacoacetuba. E parece-me que há um ou dois homicídios também no bairro de Guarulhos. Bom sucesso que seria de visa que essa associação criminosa estaria envolvida também. Então é isso, hein, Jorginho. Não é o pistoleiro de aluguel. É o cara que pertence a um grupo de extermínio. Um grupo contratado para matar outras pessoas. É verdade, Passa. Eu compreendo o medo da comunidade de fazer a delação, mas o dia que a comunidade perceber a força que tem, porque a maioria dessas pessoas são pessoas do bem, trabalhadoras, e vivem refém desses criminosos que querem dominar o território, usem os canais de comunicação, usem o Disque Denúncia, façam as denúncias. É preciso tirar esses fascínoras, esses criminosos, da comunidade Passaé, para poder dar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Até porque hoje a denúncia pode ser anônima também. Às vezes você não quer se envolver, você tem medo. Ah, se eu for falar, depois o pessoal vai vir atrás de mim, da minha família. Você pode fazer uma denúncia anônima, liga lá para a polícia, conta tudo. É fulano de tal, mora em tal lugar, fez tal coisa, pronto e acabou. A polícia sequer vai retornar para você depois para pedir mais informações. É fulano de tal, mora em tal lugar.